E no Autódromo Nelson Piquet, uma corrida diferente. Veja aí as imagens feitas pelo nosso Globocop. Olha, nada dos tradicionais carros de Fórmula 1 ou da Stock Car. As ambulâncias do Samoa tomaram conta das pistas. São os novos condutores que começaram hoje a fazer o treinamento. Um trabalho que exige correr contra o tempo para salvar vidas. E é preciso, olha, muita habilidade para cortar o trânsito. A repórter Marina Francisquine acompanhou o curso hoje de manhã. Veja só, foram muitas emoções. Trânsito ruim para o SAMU não existe. Carros abrem caminho ao sinal da sirene. Não há tempo a perder. Na pressa, o comboio segue pelo atalho. Velocidade até na curva. De ré, tem que saber acelerar. Manobras radicais. Manter o equilíbrio do carro. Tem que ser rápido, ágil, mas primeiramente segurança. 70 condutores estão sendo treinados. A nova equipe vai desafogar a escala que antes só era fechada com hora extra. O curso é uma simulação da vida real. Quanto mais tempo você chegar rápido, é importante para o paciente. O rádio dá o alerta, avisa que há uma ocorrência. A central de atendimento do SAMU manda a equipe que estiver mais perto da ocorrência. Um minuto pode fazer toda a diferença quando o caso é grave, uma parada cardíaca ou um acidente de carro. É um trabalho tenso. É tenso, às vezes é exaustivo. Tem vezes que você chega no final do dia, agora por mais cansativo que seja, ele é gratificante. Não basta ser bom de roda. Tem que ter preparo emocional, como foi preciso nesta madrugada. Uma equipe do SAMU fez o parto de gêmeos dentro da viatura. A paciente estava a caminho do hospital, mas não deu tempo. Ela mora longe, em Palmital, Minas Gerais, a 120 quilômetros de Brasília. O trajeto durou mais de uma hora e meia. Mãe e filhos estão internados no HMIB e passam bem. O povo do SAMU foi um anjo comigo, salvou a vida dos meus filhos, né? E a coisa fica até emocionada. E o SAMU vai dar de presente um enxoval para os bebês que vão receber alta hoje à tarde.